Que bom ter você de volta aqui em mais um Hora do Recreio, onde o papo nunca devia acabar, né? Você de todo o Brasil, dos lugares mais distantes aqui desse país e ao mesmo tempo estão juntinho conosco aqui, tá legal? No Hora do Recreio, muito obrigado. Hoje, eu, você e uma comediante, atriz, repórter, jurado, humorista, ela é 10. E o melhor, nasceu numa só. É minha amiga querida Nani People. Bem-vinda, Nani. Oi, Partido querido. Prazer imenso falar com você. É, entre erros e acertos de agenda, entre vai, cancela, marca e remarca, a gente tá aqui porque deram e vieram, porque vieram e deram. Eu tenho uma cria nova aqui comigo, que morre de medo, olha aqui, isso aqui também é mais um fruto da pandemia, olha, aquilo e José, aquilo e José, olha isso. Resgatei na pandemia, já tinha três, aí peguei essa criatura aqui de um canil clandestino, e aí fez a minha festa acontecer. Olha, você é de extremo bom gosto, porque além de você estar linda, você prepara aí todo o cenário pra dar entrevista, com uma decoração lindíssima atrás de você, eu quero te dar os parabéns. Isso aqui é o novo convencional, né, Partido? A gente vai ficando sem palco, então a gente vai fazendo outro palco, entendeu? Outro palco, porque, por exemplo, foi se reinventando, né, reinventando, foi nada. Eu largo lá fora, lá fora. Eu adorei a dificuldade da gente marcar esse papo, pelo seguinte, porque é bom demais nessa dificuldade toda, que tá, de ver os colegas conseguirem trabalhar, eu ver a dificuldade da gente marcar isso, porque você tá conseguindo trabalhar, você tá fazendo show, você tá gravando, você tá viajando, eu fiquei muito satisfeito por essa dificuldade, porque é sinônimo da sua movimentação, do seu sucesso, parabéns. Você sabe que eu sou insistente, né, Padinho? Esse leque tá escrito sempre só, resisto, ó, resisto. Uma coisa que a gente aprende na vida é ter resistência, resiliência e fazer acontecer. Porque é uma história, como dizia Paulo Gustavo, que Deus o tenha. Se a gente for esperar alguém contratar a gente pra trabalhar, você é maior de fome, entendeu? Entendeu? Então, ao invés de ver de arte, eu fazia qualquer coisa, menos ver de arte. Então, você tem que montar teu espetáculo, pegar teu carro, pegar tua marca de fumaça, seu microfone e ir. E ir. Vai a luta que eu sempre fiz. Embora mesmo, às vezes, quando eu estava contratada de emissora, porque eu fiquei na Hebe, por exemplo, quase sete anos, seis anos e meio na Hebe, eu ainda fazia a noite do mesmo jeito, mas fiquei quatro anos na Praça Nossa, fazia a noite do mesmo jeito, aí comecei a fazer show de stand-up, eu só não viajei tanto com o stand-up, eu estava fazendo novela, porque aí ficava inviável viajar, porque eu não tinha tempo de gravar de segunda a sábado. Mas, do contrário, meu bem, toda passiva tem que ir aonde o ativo está. E o ativo que me move é esse aqui. Muito bem. Você mostrou esse leque aí, você lembrou um pedreiro mesmo, falou assim, Oscar, a torneira está pingando, eu tenho que trocar o resisto. Ele falou, o resisto. Você me lembrou esse leque. Nani, eu vou fazer aqui para você a pergunta, que é clichê do programa, eu abro com ela, tá? Como é que é a sua hora do recreio? Você já é divertidíssima, Nani People, mas como é que é a Nani fora de cena? Você se diverte com o quê? Em casa, com meus cachorros, adoro ficar em casa, sou canceliana, sou caseira, o pessoal não tem essa ideia de mim, o pessoal acha que eu sou baladeira. Por ter trabalhado 22 anos na noite, acha que a minha vida, o pessoal ligava, qual que é a boa da noite? Qual que é a boa de hoje? Acabou de hoje, eu ficava de camisola às 10, dia da camisola, em casa, com meus cachorros, com meu colchão no chão aqui na sala. E aí, sabe, visitando a geladeira, coisa que eu não posso fazer muito, mas adoro. E é isso, eu adoro ficar em casa, eu amo, sou canceliana, sou caseira, sou introspectiva, não parece, mas eu sou. E eu adoro, toda a vida foi assim, eu saio para trabalhar, o que me move é o meu trabalho, o que me apazigua é o meu doce reduto que é a minha casa. Muito legal. Nani, se não me engano, você foi que nem eu, da época do colegial profissionalizante, né, que tinha, você tinha que fazer uma opção, né, você tinha que escolher entre edificações, alguma coisa de área de humanas e química. Humanas ou exatas, ou eletrônica, ou química. Isso, isso, e aí você optou por química, não foi isso? Eu estudei, mas eu estudei desde o primário no colégio, que era, obrigatoriamente, administração ou contabilidade. E aí, no primeiro ano colegial que eu tinha feito, eu resolvi mudar no último instante, já do segundo tempo, né, e aí fui fazer o segundo grau, o segundo ano do segundo curso, do segundo ano de química, que era o técnico, e aí tinha que fazer uma adaptação em janeiro e fevereiro de laboratório, porque no colégio que eu estudei, colégio 1,12, em Postos de Caldas, o específico, o ensino, era todo levado para administração e contabilidade. E aí, no final, até o primeiro ano lá. Então, no centro da escola que tinha química, no primeiro ano, se puxava mais do laboratório, e tal, eu não tinha nem laboratório com os outros. E aí, tinha que fazer uma adaptação, janeiro e fevereiro, fazer uma prova de aptidão para poder entrar no curso de química. E aí, fui fazer técnico de laboratório de análise industrial. Então, era química industrial, exatamente. Mas você, em algum momento, quando você fez essa opção, você pensou em seguir alguma coisa de química ou você fez porque era o que tinha? Não, é porque se falava, só química dá mais base para tudo, dá mais base para tudo. Mas era um lendo engano, porque assim, eu deveria ter pensado, ter sido destruída, a gente dava base para tudo, desde que eu estivesse naquele colégio, desde o ginásio. Porque tudo levava a se motivar mais a química. Por exemplo, no Zolupio 12, que a gente fazia administração ou contabilidade, a gente nem via química direito, via senhora passando. E aí, tanto que a gente tinha que fazer um curso, janeiro e fevereiro, de laboratório para aprender técnico de laboratório, nome de instrumento, que a gente, no primeiro ano, não viu. Então, a gente, eu fui muito da correnteza, sempre fui contra a correnteza, né, Pardini? Até nisso. Eu resolvi fazer química no segundo instante. Mas, como eu sou daquela que não desiste nunca, estudei mais, batalhei mais, ralei mais e fui oradora da turma. Nossa! Olha, eu vou te contar uma história muito parecida, então. Eu sempre fui palhaço lá, desde o primário, como a gente chamava, né? Aí, quando chegou no colegial profissionalizante, tinha essas opções, eu também escolhi a química. Aí, eu pus na cabeça... Mentira, dura! É, eu pus na cabeça que eu tinha que fazer exatas. Eu fiz o primeiro ano de cursinho, não entrei. Fiz o segundo ano, eu entrei matemática na PUC, primeira turma de análise de sistema na FASP e peguei engenharia química na Oswaldo Cruz. Aí, eu entrei, eu cursei dois anos e meio de engenharia química na Oswaldo Cruz. E comecei a dar tilt, porque eu era mestre de cerimônia da faculdade, que nem você. Tudo que tinha na faculdade, eu apresentava, mas eu apresentava brincando, fazendo show. Comecei a fazer show na noite, comecei a ganhar festival de humor de um lado ou do outro e me deu tilt, eu entrei em crise. E aí, cheguei para os meus pais e falei, eu vou prestar para a comunicação, se eu entrar, eu vou trancar engenharia, se eu não entrar, eu vou seguir. E aí, foi para o saco os dois anos e meio de engenharia, os dois anos de cursinho que eu tinha feito, porque aí, sem nada, eu peguei a primeira turma de rádio e TV na USP, a primeira turma de rádio e TV na FAAP, peguei jornalismo na Casper e fiquei só com o jornalismo, porque era o único que eu peguei de noite e eu tinha que trabalhar. Os outros dois, uma era de manhã e a outra era de tarde. E, no fim, eu segui jornalismo. Um pouco depois, comecei a trabalhar em rádio, TV, fazer teatro e eu seguia. Uma história super parecida com você. E abandonei toda a parte de exatas e seguia a área de humanos. E eu tinha um professor no cursinho que falava, você é louco, você tem que seguir por humana, você vai ser um humorista. Eu falei, mas na minha família tem vários casos, todo mundo passou fome, etc. Ele falou, mas você tem um diferencial, você tem que seguir. E esse professor se chama Josué, ele é de um grupo de teatro na Bahia chamado Massapê e até hoje ele me segue nas redes sociais. Cada vez que ele entra, a primeira coisa que ele escreve para mim nas redes é, eu não falava? Eu não dizia? Eu não falava? Ele não escreve, ele está velhinho agora, né? Mas ele entra e fala, boa noite, Pardini, eu não falava, é assim. O Nani, mas vamos lá, mais de você, é você que tem que ser entrevistada. Esse nome artístico, Nani People, é criação, inspiração ou sugestão de alguém? Inspiração, me inspirei da Nani Venâncio, que é modelo, mineira como eu, e nos anos 80, final dos anos 80, ela fez a abertura do Pantanal, fez o Pantanal da Cireza e saiu na Playboy. O Pantanal foi um acontecimento, Nani Venâncio, Nani Venâncio. Eu trabalhava já no Teatro Paiol, do São Paulo, do Largo, do Anacete e do Bruno, e no período de entre-satras de peças, eu fazia alguns bicos para sobreviver. Então, eu fui garçom que o viu, eu fui vendedor de futebol da Rússia Caetano. Aí tinha uma boate muito famosa aqui, em São Paulo, da Corinto. Uma vez por mês, faziam festas para celebrar alguma data ou algum enredo. Então, noite das noivas, noite do beijo, noite do namorado, tal, tal. E as beijas se montavam, iam para a festa da Corinto, tal, que é uma boate que tinha uma réplica do Lidor de Paris, lá do Shopping da Poera. E aí, ela tinha um nome para pôr, pois, Nani, por causa dela. Nani Venâncio, naquele verão, na musa do verão, né? Ela era a musa daquele verão. E aí, Nani, 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 sempre foi muito falante. Quando chegou na porta da boate, a gente nem entrava. Ficava fazendo... Era um corso, sabe? Era um carnaval fora de época que tinha na porta da boate, carro passando, com a gente fritando com os carros, fazendo festa, fazendo cena. E aí, as minhas amigas falavam assim, eu não vou ficar perto da Nani, não. A Nani fala oi até para hidrante. A Nani fala oi até para a guarda de trânsito. E aí, a Nani é muito do povo, do povo, do povo do Nani People. Nani People. Ali nasceu Nani People. Então, foi a inspiração da Nani Venâncio. E o Pico foi um presente do povo para eu falar demais. esse centro de serviço comunicativo. Muito legal. Nós temos participação de internautas aqui também, porque a gente posta nas redes e seleciona aí as perguntas que a gente acha mais interessantes. A Ana Barrios, Barrios, de São José dos Campos, ela está perguntando com quantos anos apareceu a sua primeira chance verdadeira no SBT, especificamente. O SBT foi assim. Tudo é depois de percurso, né, Padilha? As coisas vão acontecendo. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui ao SBT, eu fui, na verdade, para fazer o show de caloros do... Como é que foi? Foi do Ratinho. Foi calor do Ratinho. Eu fui fazer um show do calor do Ratinho, que eu fazia o número do Beijo na Mulher-Aranha. Não era nem 10 ou 1000, é o show de caloros. Eu lembro que eu tinha comprado apartamento e na hora que alguém julgou lá, me deu uma nota baixa, o Ratinho ficou muito... Nem me conhecia. Eu fui como caloura. Não era nem tão conhecida assim. Eu fazia goulache já e fui lá para o Brasil na Mulher-Aranha para fazer o número do Beijo na Mulher-Aranha. Give me love. Aí ele falou, não, mas ela fez muito bem. Aumenta o cachê. Dobre o cachê dela. Ele me deu um cachê tão bom que eu lembro que me ajudou a pagar a escritora do apartamento. Que legal. Primeira vez que eu fico com caloura. Agora que eu fui mesmo SBT como convidada, nós tínhamos feito uma matéria para a Marie Claire. A Marie Claire estava fazendo sete anos e ela fez sete pecados capitais. E convidou quatro drags muito famosos que estavam bombando na noite de São Paulo. Foi Verônica, que Deus a tenha, que era de Jacareí, de César, de Miquir, que fez o BBB, Salete Campari, que é minha amiga muito querida até hoje, tanto de César também, e eu. E aí, como eu falo muito, a matéria vem de capa, seduzir um homem é fácil, palavra de drag queen. E aí a Hebe nos chamou para dar uma entrevista sobre isso, sobre essa coisa da sedução e das drags que estavam em auge, no final dos anos 90 e tal. E aí eu sentei naquele sofá plebeia e levantei princesa. Porque depois ela mandou me chamar sozinha, eu estava fazendo uma tese popular de Andrade, na Gazeta, que tinha estreado lá na Manchete. A Manchete fechou, fui com a Mauri, da Mauri voltei para pular na Gazeta. E aí quando eu fui fazer uma matéria, fazer uma entrevista com ela sozinha, eu cheguei na Jovem Pan, que eu já estava na Jovem Pan, estava todo mundo atrás de mim. Eu fiquei a ficar 20 minutos, fiquei 45 minutos falando para a Hebe da minha vida, e contando histórias, e falando peças, gordões e tal. E aí eu cheguei na Jovem Pan, todo mundo atrás de mim. De João Dória Júlio, que tinha um programa chamado Show Business, ao programa do João. Então acho que a minha chance deu, quando eu fui dar essa entrevista para a Hebe. E aí depois eu voltei para falar sobre um outro projeto em prol voluntariado em Rio Ribos, e passou uma matéria até hoje, e comentei na série assim, ah, saí do Goulart, Hebe. Eu falei, saí. Eu falei, saí. Eu falei, quem sabe você não vem para cá. Isso foi em 2001 já. Nossa. Aí você, na mesma noite, meia, noite e meia, ela mandou para a produção me ligar, e me fui convidado naquela noite mesmo, para poder entrar na Hebe. Estreiei na Hebe, primeiro de abril de 2001. Que legal. Mas eu já tinha ido na primeira vez, acho que eu falo, tudo é uma decoência de percurso. Nada, essa geração atual, tem mania de achar que tudo nessa geração online, acha que é tudo up to break. É 30 segundos e tem que baixar o programa e pá. Não é verdade. Verdade. É devagar, porque a vida dá certo. O meu namoro com as pessoas, eu tenho que começar em 97, 98, que foi a primeira vez a Hebe, voltei em 99, em 2000, para falar sobre você, em 2001 que eu fui convidado. Ou seja, eu fui em trem mesmo como convidado da Hebe para fazer o programa da Hebe, eu já me conhecia de três anos anteriores. Muito legal. Tudo na vida é decorrência de percurso. É claro, né? Como uma música da Elma Ramalho, que eu adoro falar, ela fala que toda pessoa sempre é a marca das diversas marcas de outras tantas pessoas. Então, se você acha que a vida vai acontecer num vídeo que você vai postar e vai dar milhões de seguidores, não é verdade. Difícil não é lançar o vídeo. Difícil é manter conteúdo. É. Eu vou dizer para você uma coisa da Elma Ramalho que pouca gente sabe. Você sabe, nós temos o nosso grupo de humor café com bobagem. Quando a gente começou, lá no finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, um dos primeiros teatros que a gente se apresentava em São Paulo se chamava Teatro Aplicado. Acho que não existe mais. Ele ficava quase em frente ao TBC no Bixiga e tinha umas fotos da Elma Ramalho lá segurando uma vassoura. Elma Ramalho, ela praticamente, no comecinho da carreira dela, quando zero conheciam ela, ela praticamente morou no Teatro Aplicado em troca de varrer o teatro. Ela limpava o teatro. Isso ela não fala para ninguém, mas eu vi as fotos lá. Ela morava lá, limpava e ela cantava no Teatro Aplicado. Então, assim... Não, e ela veio para o Bixiga com o público de teatro, ela veio fazer Morte de Vida e Sereina. Então, quer dizer... Ela veio para o público de teatro, então ela fazia parte do público de teatro dela e Tânia Alves, as duas. Tânia Alves também. As duas. Você vê, quer dizer, eu gosto desses papos aqui, essa entrevista diferenciada é para isso, porque o público tem que saber que o artista não nasce ganhando dinheiro e que mesmo nos momentos em que o público acha que ele está ganhando, o artista tem que se maquiar, às vezes tem que alugar roupa, tem que aparecer legal, porque é a ferramenta de trabalho, não é o requinte do artista, não é o retorno. O retorno do artista é só o aplauso, o riso e daqui a pouco nós vamos falar disso aqui. Então, é o que eu procuro trazer aqui nesse meu trabalho. Eu acho que é importante dar esse tipo de depoimento, sabe por quê? Porque isso aproxima mais não só você do seu público, como aproxima o público desse universo das artes. Todo mundo acha que é só você anda de limusine e toma banho de champanhe. Não é verdade. Às vezes você anda de van, anda de jegue, anda de bicicleta, não tem nem água beber. Você chega em camarinhas, não tem nem banheiro. Entendeu? Então, assim, a vida não é só a portaria, eu disse isso até passada na entrevista, a vida não é só a portaria 3 da Globo. Não. É também um camarim fechado da cidade do interior, é também o Imperato, em janeiro, é o Teatro Gazinha de São Paulo e é também um clube na periferia, na Tonga da Milonga do Caboleteiro. É tudo isso. É isso aí. Outro internauta para você, o Ricardo Belo, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele está perguntando, quando você decidiu pela sua carreira artística, a sua família, se eles queriam ou se você encontrou resistência, se eles queriam que você seguisse outra profissão? Nossa, querido, eu tenho uma sorte tão grande, eu tenho a sorte de ter tido uma mãe muito avante do tempo, que além de ter me empoderado, me aceitado, me amado, me reconhecido da minha natureza, ela sempre me incentivou demais. Então, quando eu subi numa quermesse para cantar com 4 anos de idade, para cantar, para ganhar um cartucho de doce, tinha esse quermesse interior, cartucho, para quem não sabe, era um cone de cartolina, um cone todo decorado em volta, cheio de doce, que as crianças adoravam aquilo, porque os meninos, quando acabavam os doces, faziam a espadinha, e as meninas põem na cabeça para imitar o chapéu da fada madrinha, a cinderela. E aí tinha o dia da família ir ao quermesse para arrematar o cartucho. Eu tinha dois irmãos mais velhos, era caçula, e chegou na festa, eu já, boa menina que era, falei, eu quero cartucho de cor de rosa, meu pai quase teve no surto, falou assim, não, não vai ganhar, tem que ser azul, menino vestido azul, falei, não quero, então vai ficar sem. Alguém anunciou na barra, no palanque, se alguém subisse, fizesse alguma coisa, podia escolher qualquer prenda da barraca de prêmios. Eu larguei da mão da mamãe, subi, falei, vou cantar, subi com quatro anos de idade, e cantei, uma música, fazia muito sucesso, a última canção, esta é a última canção que eu faço para você, no escribir, no refrão, eu já cansei, soltaram o foguete, e eu muito, criança viada que eu era, eu, ah, esqueci, eu quase uma luta, eu comecei a chorar e a rir ao mesmo tempo, a praça inteira já ganhou, já ganhou, e aí levei um cartucho de gozo, com quatro anos de idade, eu cantando numa quermessa em serrenia, na aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. mudei para a poste de Caldas com sete anos e meio, oito anos, e aí fui cantar no concurso de calor para roubar a bicicleta, caí na bicicleta, quando eu cantei no Chacrinha, com nove anos e meio, dez anos, cantei no Chacrinha, pus TV em casa, cantando no Chacrinha, não tinha TV em casa, e aí mamãe sabia já que desde que eu fui surgindo de fato que eu ia ser artista, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar iniciação musical no conservatório musical e indo ao conservatório eu descobri o teatro, porque a poste de Caldas teve uma sucursal do Cacrinha da Urca, até que poste no teatro no Teatro da Urca, os artistas do Cacrinha da Urca se apresentavam em poste até quando o jogo. Aí a mamãe falou assim, ela ouviu no rádio que alguém ia fazer um curso de teatro, mamãe me matriculou no curso de teatro aos dez anos, subi no palco a primeira vez aos dez anos de idade para fazer teatro e não sair mais. Que legal. A primeira peça eu estreei no mesmo ano está aqui, o Patinho Preto, eu aqui, e eu tive a sorte, estou contando toda essa história sem entender o quê, que foi preciso lá atrás com quatro anos para que eu ia fugir com o circo, cantar na Kermet, continuar cantando e falar que eu queria ser artista, para minha mãe ter tido a sorte e ter me dado a maior incentivadora da minha vida foi minha mãe. Tanto que eu já, eu não sei nesse grupo com dez anos de idade, fiquei dez anos em teatro e posse de caldas. Com vinte anos, meus dois irmãos casados, eu a caçola, a criança viada da família, que pela lei natural ia cuidar da mamãe, ela falou assim, não, você quer ir para São Paulo? Então vá, porque eu não quero que depois você se torne um adulto frustrado por ter falado se eu não podia que eu tinha que cuidar da mamãe. e eu falei isso aí, eu vou, eu vou ter condições de cuidar melhor da senhora. Eu tive a felicidade de ouvir no leito de morte dela que, ai, dela se não fosse eu. Muito legal. Eu pude ter condições de poder ajudá-la muito mais, não só ela, como toda a minha família, de poder ajudar meus sobrinhos a estudar e tal, tudo isso. Então assim, é muito importante a gente ter a família, Vardini, como ponto de apoio, porque a família quando te apoia, a família quando te impulsiona, você não se sente preso em empurral nenhum, você sente que o resto do mundo é o seu quintal. Hoje eu estava falando aqui com um amigo meu, um grande amigo meu que é meu estilista até, um costureiro, que é de Marília, faz peças lindas e tal para mim, eu sou muito show todo, ele faz o Fábio Ferreira, até veio fazer a roupa da Fafá de Belém para o Silvio de Nazaré. Eu falei, Fábio, a família quando impulsiona, quando aceita, quando agrega, ela não cria pessoas doentes na sociedade. O grande mal da sociedade é que a maioria das pessoas que a gente acha, aparentemente, que está sendo muito bem cuidada, abastada, está numa atmosfera de repressão, de represália, de desamor. O que eu tenho encontrado de gente, vamos dizer, atropelada pela família, que ao invés de aceitar a pessoa na sua... A pessoa quer fazer uma profissão e tal. Não estou falando de sexualidade, não estou falando nada disso, estou falando de profissão. A pessoa quer ser, sei lá, quer ser pianista, não, tem que ser advogado. Por isso tem tanta gente frustrada no mundo. Por isso tem tanta gente infeliz. Eu tenho um amigo que eu conheço esses dias, por exemplo, que foi criado com os avós e que ele sempre muito festeiro que está na cara que ele faz para fazer arquitetura e ele tem que brigar. E o avô, quem fizesse é a advocacia. Foi criado para o avô, então o avô dava tudo. Fala demais, estipula muito. A pessoa cresce toda assim, ela vem na casa do dia e fala, posso que eu vou comunicar? Tudo em que eu pergunto se pode. Falei, querido, dá um foda-se disso, manda o mundo se catar. Você não pode ser escravo da sua família o tempo todo. Por isso que é importante, você ter uma família que te agregue. E eu tive essa felicidade. Eu tive uma mãe e uma família que me agregou e fortaleceu, comprou briga pela minha condição que desde muito criança já era visível. Todo mundo já via que eu era uma criança viada. Naquele tempo não tinha nome para ser transexual. Não tinha nome. A gente era só com 10 anos de idade me colocaram no psiquiatra porque eu era uma criança que não me enquadrava nos padrões e nos conceitos de uma criança entre aspas normal. Porque eu com as meninas eu pleinava com as meninas. Você põe no meio das meninas e ia pular elástico e jogar peteca queimado e entrar e não saía mais. Chegava os meninos era um desastre. E aí para sobreviver eu costumo brincar que bicha burra nasce homem eu logo, logo dá um jeito de mandar na brincadeira. Eu logo, logo até você vai ver. No fim quando é campeonato de futebol eu estava escolhendo quem quer fazer o mata-mata com quem. Porque assim eu acho que se não fosse isso eu teria sido sucumbida porque eu tinha dois irmãos mais velhos também mas se eu tiver sorte de terem me amado demais também se me protegeram muito. Então essa coisa de falar muito de ser líder nata eu acho que é Deus que me deu isso porque se não teria sido sucumbida porque pelo pai que eu tinha eu tinha sido morta. Eu vou falar uma coisa para você eu estou me sentindo muito gratificado de ter essa oportunidade de conversar com você e essa é a proposta do nosso programa como eu te falei eu não falo nem muito sobre tudo que todo mundo já sabe do seu talento da sua graça da sua capacidade do seu poder de persuasão de riso de todos os papéis a importância a importância aqui é mostrar a pessoa que existe atrás do talento que as pessoas conhecem então essa história toda que você está contando da sua experiência de vida da tua mãe até eu estou apaixonado pela lição que a sua mãe te deu esse abraço que a sua mãe te deu praticamente te colocou no trilho da sua carreira então isso é uma coisa muito importante estou me sentindo muito gratificado de poder levar isso para o público porque esse nosso programa ele chega a lugares onde nem a TV aberta e nem a TV a cabo conseguem chegar claro chega no Brasil todo em seis canais de satélite mas chega em lugares onde a TV aberta e a cabo não chegam também você está contando uma coisa aqui que eu não sei se você em algum momento falou para outras emissoras mas eu estou me sentindo gratificado e privilegiado porque eu nunca vi você contar essas histórias eu acho importante falar sabe por que Pardini que infelizmente o Brasil nós temos um país que mais mata o preconceito de homofobia e transfobia o feminicídio é o que mais mata no mundo e eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada dessa mãe que eu tive essa família que eu tive porque a média de vida de uma trans no Brasil não passa nos 35 anos a formatação cultural de uma trans no Brasil não passa no primário porque quando elas começam a mostrar a sua real natureza elas são expulsas de casa quando eu mudei de Serrania que é a cidade que eu fui criada até 7 anos 8 anos para Poste Caldas teve um choque social muito grande fiquei em Serrania família tradicional era criada na praça tal minha mãe funcionava público meu avô foi comerciante tal todo mundo conhecia então eu já nasci delicadinha todo mundo conhecia quando eu cheguei em Poste Caldas era uma certidão de nascimento a mais no terceiro dia de aula eu não podia sair no recreio porque foi um bullying muito grande mamãe foi chamada pela diretora da escola isso eu conto em toda a entrevista contei no Bial contei no Jota e a diretora disse a ela sabe perceber que o seu filho deu um problema a minha mãe enfrentou o seu diretor e disse a ela isso não é um problema é a condição dele cabe a mim como mãe e a senhora como educadora mas a dele é pessoa mais feliz do mundo então assim ela foi atrás de um deputado conseguiu uma coisa que na época era a bolsa de estudos naquele tempo rico estudava fora de rico e conseguiu para mim uma bolsa de estudos só que aí que é o seguinte a moral da história é a seguinte família é igual curso de CNH os conceitos você recebe agora cabe a você praticar uma dimensão defensiva na vida porque a vida vai te testar a vida vai testar toda a tua fundamentação o teu registro de caráter de idoneidade moral de transparência para poder seguir tua estrada feliz porque não adianta nada assim porque está assim de gente que tem boa família boa guardação e dá merda na vida dá ruim nesse lado é verdade porque não aplica a sinalização da vida eu aprendi desde muito cedo que se andando na linha o trem pega vai andar no mato sabe qual não fica mamãe falava isso então é muito importante eu falar da importância da família e bate de novo é uma maravilha uma vez fui entrevistada e disse assim no dia que as famílias tratarem melhor seus filhos gays e excêntricos nós teremos menos asilos cheios é verdade não tem coisa mais gratificantes que uma bicha amada a bicha quando é amada não vai deixar a mãe morrer na flor a bicha quando é feliz porque filho hétero vai saber sua família e não quer nem saber se o pato é macho o homem infelizmente ele é condicionado a mulher fica na cabeça é novidade então acho que a mãe não é mais patrimônio dele estou falando isso baseado no que eu vivi a minha mãe quando teve um câncer muito agressivo ela ficou por exemplo internada no hospital que estava tendo uma crise hospitalar em costas para o convênio dela o hospital estava em obra foi ficando a santa casa minha mãe sempre falava assim eu tenho dó de você porque você não vai ter filho não vai ter que cuidar do fim da vida curiosamente quando ela teve um câncer ela teve um câncer muito agressivo ela foi operada durou um mês e meio mas quando estava sendo operada estava no hospital pediram para usar o quarto de acompanhante do paciente que ela tinha um convênio médico para outro paciente que estava tendo uma crise muito grande e a gente cedeu nesse período que ela foi internada de uma semana passaram pelo quarto dela três senhoras que operaram de varizes eu lembro muito bem que uma teve oito filhos a outra teve onze filhos a outra teve nove filhos pergunto quantos filhos ficaram com as senhoras enquanto ela estava operada para colocar fumado nas senhoras já pensou quanto você acha que ficou lá acompanhando a mãe é difícil nenhum 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 saco roxo nenhuma filha então eu gosto de falar isso sem entender que filho não é garantia de nada filho é loteria aí eu falei para a mãe assim na hora olha aí olha aí Deus mandando para a senhora um atestado de vida a senhora fala assim que eu não vou ter filho então olha a garantia de vida aí uma teve onze outra teve nove uma teve sete então assim quando você tem uma família que te agrega que te empodera você não bateada para o mundo fica aquela cena de tieta sabe quer voltar para o interior para se vingar não a minha linguagem na vida é de amor a minha linguagem na vida é de solidariedade é de resiliência eu cresci com uma mãe por exemplo tendo quando a gente mudou para pós-caldas um colchão de espuma atrás do sofá que sempre vinha a gente em casa se consultar em costas ficava em casa a minha casa em São Paulo é quase com que gente do mundo porque fica gente aqui de azé isso não quer dizer que eu sou foda não quer dizer que eu sou generosa muito bom quando você é generoso com a vida a vida é generosa com você se eu dou 1.600 eu recebo 16 mil mas deixa eu falar uma coisa deixa eu abrir deixa eu abrir aqui um parênteses você está falando sobre ser generosa eu acho que a vida estabelece uma uma relação de merecimento eu não tenho dúvida disso mas aproveitando isso que eu eu quero dizer agora no começo da sua carreira você tem todo um perfil de ser muito determinada muito batalhadora muito vencedora mas você enfrentou uma série de dificuldades eu sei como todo mundo no nosso começo você no começo que você queria ser atriz eu acredito que teve que fazer curso etc você em nenhum momento você teve que trabalhar com outra coisa totalmente diferente para sustentar esse começo de carreira toda a vida toda a vida quando eu cheguei em São Paulo meu primeiro emprego eu não posso caldo eu fazia teatro e eu fui repositor de supermercado eu fui caixa eu fui auxiliar de escritório eu pedi de demissão da transportadora que eu trabalhava e para cada curso de química e já fazia teatro em posse cheguei em São Paulo eu fui ser camareiro do Ronaldo Sembró o Ronaldo foi viajar e eu consegui emprego de milheteiro no Teatro Paiol só que só o ordenado do Paiol não dava então eu entrava no Paiol das duas às dez onde eu fazia das sete a uma o Banco Noroeste no Arco São Francisco olha que legal depois de um ano eu recebi promoção para ficar oito horas e aí eu pensei assim para ser bancário eu ficava em Minas Gerais eu fui para ser artista e aí saí do banco fiquei só com o Paiol só que no período de entrestafas de peças do Paiol eu fui caixa eu fui baruma barman eu fui milheteiro eu fui garçom eu fui vendedor vestido de novo na roça caetano eu fui bordador de sapato eu fui maquiador eu fui passadeira de república porque naquele tempo jovenzinha para a cidade grande para trabalhar em compensação de banco então em Santa Círia por exemplo tinha apartamento tinha tipo oito nove garotos que trabalhavam que moravam ali e vinham para poder trabalhar na compensação de banco só que no final de semana os que não iam que não levavam roupa para lavar lavavam naquelas máquinas auto express e eu passava eu cobrava por peça caramba eu passava no final de semana do meu prédio às vezes estava 48 camisas nossa então assim eu só não virei puta por falta de talento que vocação eu tenho então assim até viver de teatro foi tudo isso o café piu-piu que tem na Rua 3 de Mar no Bixiga eu comecei lá como garçom eu fui caixa fui bartender foi tudo no piu-piu e é tanto que eu comecei fechando a noite no piu-piu caramba eu ia nas festas da Corinto eu passava no piu-piu e fazia certas dublagens num período de outro dia num período de um bloco e outro da banda só que o meu ganha-pão era ali então vestido de noiva bordei muito sapato de noiva bordei muito também na São Caetano na Rua São Caetano de 87 a 93 eu fazia trabalhos lá temporários então assim até viver eu entendia assim que até viver do que você gosta tem que fazer o que você precisa mas eu sempre fiz o que eu precisava com a maior felicidade do mundo isso tudo eu estou falando da minha condição de tanto viver de arte nem estou entrando no meio da minha questão trans que eu nem sabia que era trans que nem tinha esse nome eu era só uma bicha pintosa deixa eu te interromper um pouquinho o que você está falando eu estou raciocionando o seguinte aqui veja só você sempre atuou bem eu não vi nunca você atuar mal tanto em papéis engraçados como papéis sérios papéis polêmicos que você fez vários ou sendo você mesma como você foi na fazenda em 2010 como jurada que você foi várias vezes enfim porque você é autêntica você é você e você é transparente então quer dizer de todas as formas de se doar você vai bem agora eu acho que a melhor forma de uma artista como você ou eu que tem o intuito do humor a melhor forma eu acho que é a do humor por quê? porque a nossa retribuição do trabalho é imediata na forma de riso de aplauso acontece uma uma simbiose o riso e o aplauso a gente tem um retorno uma recompensa imediata eu vejo você você vai me dizer agora se eu estou certo mas eu vejo você eu acho que você se sente de todo o trabalho que você faz que tudo que você vai bem eu acho que você você passa no vídeo que a coisa que você sente mais recompensada de trabalho é quando você transmite alegria para o público e recebe isso revertido na forma de de aplauso eu quero que você me diga se isso está certo e se você não sente que é que isso é realmente melhor que você sente que isso de certa forma é uma recompensa por tudo isso que você passou não Padine eu acho que é assim é uma música que fala é melhor ser alegre de ser triste conhece né é melhor ser alegre que ser triste alegria é a melhor coisa que existe alegria é a melhor coisa que aaa então a música fala isso eu sou uma pessoa que eu sempre escolhi o riso até como válvula de salvação eu sempre escolhi o riso mesmo quando eu levei portadas na cara e levo até hoje eu sempre procurei achar uma situação engraçada aqui agora há pouco aconteceu uma cena então que eu quase eu chorei eu estava maquiando para poder fazer a entrevista com você eu tenho grandes amigas amigas mesmo uma amiga minha de infância que é a Valdete Miguel e tem a Maísa Capobiano também que é assessor de imprensa da Globo que a gente ficou amiga irmãs assim desde 2017 da novela e a gente se fala muito quando eu gosto de um amigo eu faço esses universos se fundirem acho que é assim as pessoas sem se conhecerem tanto que eu estava no Rio agora gravando vai que cola falando gente marcou entrevista que eu estava no Rio eu fiz a Valdete sair de Minas mandei passagem para ela ela foi passear no Rio juntei a Maísa fomos almoçar na confeitaria Colombo enfim aí eu vi a Maísa postando uma foto que a Valdete postou dando parabéns eu entendi que é aniversário da Valdete e que a Maísa postou a foto da Valdete para homenagear a Valdete a Valdete é minha amiga de infância os nossos avós eram amigos o pai dela tocou no funeral da minha mãe a Valdete é minha convidente madrugada eu era amiga da irmã mais velha da Valdete sou amiga sou amiga mas a Valdete por ser mais jovem ter escrito serelépe que eu tenho a gente é muito conivente a Valdete é bem mais nova que eu 5 anos mais nova que eu aí eu peguei pô você tinha uma foto da Valdete falei parabéns amiga a Maísa me liga e fala assim você está brincando com a universidade da Valdete também na hora com a ficha eu falei putz não é da Valdete é da Maísa eu comecei a rir ela falou assim você é louca você é louca ela é sua amiga de infância ela te conhece de criança e você está achando que o aniversário é dela eu falei amigo eu decoro o texto eu não decoro o dado então eu estou te contando que o humor é uma opção que você tem sempre de encarar qualquer perrengue da vida mas eu não sei o que estou falando não tem um grande da Maturga alemão chamado Bertolt dizia assim qualquer discurso para ser pertinente tem que ser meu humor a gente só memoriza matérias de escola professores divertidos então tem aquela coisa do Chapman também sabe de falar assim aquela coisa que é a frase de posto de papelaria se você tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdade seja de verdade esqueci se dizer brincando falei muitas vezes como palhaço mas nunca desacreditei da importância da plateia que me ouvia quer dizer que é o seguinte o humor ele é libertador a risada sempre mais cedo ou mais tarde então se você leva tudo a ferro e fogo você se torna a pessoa tóxica para você mesmo quando você ri acha que você libera endorfinas eu estou com 56 anos nunca fiz nenhum procedimento no rosto nunca fez nenhuma dessa que eu costumo brincar que é uma des 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 harmonização facial des que a pessoa está com a cara com a casa velha foi uma hidromassagem no nariz que não combina com o corredor que não combina com a casa inteira então assim esse meu pig de rir de tudo rir de mim mesmo é uma opção que eu fiz acho de sobrevivência então quando eu faço humor no palco eu dou o meu melhor porque pra mim é uma zona que eu adoro estar eu por exemplo não vou em velório se eu for em velório tem uma amiga minha se eu for com ela a Valdete é uma e a Salete Campari é outra se a gente for em velório o Larizinho da minha amiga me fala vai dar ruim que a gente começa a rir dos tipos do melódio entendeu a gente porque uma coisa certa Pardini quando você fala eu estou com 56 anos chega uma hora na vida que ou você aceita as coisas por bem ou você aceita por mal você tem que aceitar não tem jeito né aceitação é sobrevivência verdade aceitação muita gente morre no sentimento quando você aceita pelo outro então quando você aceita até as mudanças que a vida te dá você aceita rir a mamãe fala assim não reclama não podia ser pior todo mundo tem um calvário para subir então pega sua cruz e sobe o calvário cantando vai cantando é verdade Nani é o seguinte a gente vai fazer aqui uma pausinha agora você quer um exemplo só um exemplo básico você tem aquele bar magico você idealiza 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 aconteceu muito chega na hora o bofe brocha o bofe fala assim o bofe fala assim eu não acredito que eu estou com você aí a gente não acredita que não está acreditando que está com você aí o bofe fala vamos dar uma risada e vamos brincar de fazer massagem quem sabe eu gosto chupando subaco porque eu sou dessa entendeu não posso fazer minha massagem que delícia Nani a gente vai fazer vou fazer a pausinha agora você que está em casa dá um tempinho aí que a pausa é pela sua qualidade de vida mas em 30 segundos estamos aqui de volta eu Anani e você fica aí que a gente já volta ninguém melhor do que você para te dar a qualidade de vida que você merece mas só tem uma parceira para te levar como você merece a Sanfras Turismo porque você merece atenção respeito carinho e toda tranquilidade na hora de viajar relaxar e aproveitar destinos como esses que você está vendo aí na sua tela nacionais internacionais e do jeito que você pode pagar isso é muito importante e poucos ou quase nenhum oferece visite agora então arroba Sanfras Turismo e siga também com certeza o melhor custo-benefício em viagens de volta de volta aqui com a nossa querida convidada de hoje a Nani People vamos lá Nani é o seguinte já tem internauta aqui para você agora é a Silvia Ferraz de São Paulo capital essa pergunta aqui é bem interessante ela está perguntando se você pudesse voltar no tempo o que é que você ensinaria lá atrás a si mesmo na sua infância tá como criança e se você seguiria esse mesmo caminho na sua vida ou se você mudaria alguma coisa não gene regreto é riar não me arrependo de nada não gene regreto é riar não me arrependo de nada eu faria tudo exatamente igual do mesmo jeito que é o seguinte entendo uma coisa você não tem como querer reeditar o seu passado com as informações que você tem agora no futuro você quando reage às coisas da vida você reage por impulso por sobrevivência por necessidade ou por desaforo então eu acho que eu reagiria de novo com os mesmos modos com os mesmos modismo com as mesmas reações que eu sempre tive muito bom outro internauta agora é o Sidney César também de São Paulo capital ó ele tá falando do seu irmão eu não tinha essa informação então não sei se procede você tem um irmão dois dois você tem um irmão chamado Fafi ou Fafi 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 é o nome do meio José Henrique isso Sidney César ele é militar ele é militar e é escoteiro chefe de escoteiro então é então procede ele tá falando seu irmão Fafi é chefe de escoteiro em Poços de Caldas e sempre declaro o amor por você eu também te gosto muito tá e ele pergunta também gosta muito do teu irmão conhece o teu irmão e pergunta se você também tem alguma relação com escotismo é o Sidney César de São Paulo o meu irmão o meu irmão Fafi desde criança gostou de escotismo eu sempre gostei de teatro e o João meu irmão mais velho sempre foi muito intelectual também mas assim o Zé Henrique desde criança vem em casa o Zé Henrique o Zé Henrique o nome do papai José e aí o João é o nome do meu avô materno e o meu nome de nascimento é o nome do meu avô paterno mas depois eu consegui depois de 18 anos mudar meu nome mas eu tenho de novo vamos cair naquela história do primeiro bloco eu tive a sorte a felicidade eu tenho a sorte a felicidade de ter uma família maravilhosa incrível que desde criança da mais tenridade sempre me protegeu me amou e me aceitou como sou muito bom agora Nani diz uma coisa tem algum sapo que você não engole alguma coisa assim tipo que você ouve e como diria saudosa Vera Verão epa comigo não alguma coisa que você não tolera o tempo todo é mesmo pisou no meu carro eu saio dando pancada eu sou muito legal eu sou muito divertida eu sou muito boa mas faz uma cagada pessoal que você não faça louca não eu não faço aquilo assim ó eu só começo eu começo branda sabe eu começo assim ó eu não vou fingir que eu não tô vendo essa merda eu não vou fingir eu não vou dormir legal se eu falar que eu não vi nada dessa putaria aqui dentro entendeu entendi eu tava visitando uma amiga do Rio de Janeiro uma grande amiga minha a filha dela fez uma malcriação na mesa e ela falou a filha pegou uma colher a filha não pegou e com aquele clima eu bati a mão não peraí eu não vou fingir não tá acontecendo nada escuta que você tá louca não sabe uma criança assim com 15 eu vou matar sua mãe não peraí querida como é que faz isso não ué aí falei pra criança escuta aqui foi seu aniversário sexta não foi eu te dou um presente não vou te dar pra ser idiota a mesa de almoço da família que eu estava visitando eu sou muito assim entendeu eu sou muito legal é igual o livro eu sou muito legal até o prefácio quando fala o primeiro capítulo se a coisa não tá como diz o Bruno Mota minha filhada a nana é legal a nana é divertida e o pior que o povo me conhece o povo sabe que eu não vou engolir o povo sabe que se eu ver alguém furar a filha eu vou fazer o que que é tá louco o que que tá acontecendo aqui não não é assim não assim machuca o que que é tá doido falando com jeito eu deixo até na boca mas assim não mais uma dobradinha clássica aqui do programa se você se tudo isso não tivesse acontecido se você não fosse hoje essa grande atriz comediante jurada enfim o que é que você acha que você poderia estar sendo hoje e o que é que você com certeza jamais seria eu acho que eu seria sei lá professora professor devido a professora acho que sempre porque eu sempre gostei de história né sempre gostei de história eu acho agora se nada disso tivesse acontecido eu acho que de um modo ou de outro eu estaria tentando ser feliz porque veja bem uma pessoa como eu a minha história eu fiz a bibliografia com 50 anos pra fazer 6 anos fez 6 anos agora ser mulher não é pra qualquer pela Amazon você consegue comprar e conta a história de uma criança que sai do interior que tem se conhece por gente tem o sonho de ser artista então eu sou de uma cidade eu nasci em Machado fui criado em Serrania até os 7, 8 anos fui da Posto de Caldas eu sou cidadão pós-caldense posso ser minha cidade do coração de formatação eu sou cidadão paulistana por condição e fé e vou receber agora no Rio de Janeiro a medalha Chiquinha Gonzaga pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro que é uma medalha dada a mulheres que destacaram na ciência nas artes nas formas na cultura então assim eu sou a segunda mulher trans a receber essa medalha então acho que de um jeito ou de outro eu procuraria ser feliz porque de um modo de outro eu sempre ser feliz eu morei durante 14 anos na kitnet de Santa Cecília que é do tamanho da minha sala no apartamento que eu moro hoje em dia e sempre fui feliz sempre feliz então acho que eu estaria de certa forma sempre atrás da tal felicidade muito legal houve na sua vida assim algum momento tão decisivo que você pudesse dizer assim Nanny People antes e depois de já dentro da sua carreira houve esse momento existiu eu acho que existia houve um reconhecimento do meu trabalho foi na Ebb porque ali na Ebb quando eu fui contratada para fazer a Ebb simulagem Andrade me apresentou para a TV Brasileira o Amaury me abriu a porta do Zet7 eu vou ter que curar de novo mas a Ebb Camargo minha madrinha maravilhosa me apresentou para a sociedade brasileira a Ebb quando me contratou para ser repórter dela ela deixou clara que eu era crivo que eu era viável que eu era possível então eu devo a Ebb aqui a Ebb duas rainhas eu tive na minha vida Ebb e Xuxa então eu fui repórter das duas Ebb e Xuxa eu acho que assim quando eu sentei nesse sofá nessa noite e fiquei 45 minutos conversando com ela quando eu levantei o Brasil inteiro eu pensei então acho que assim a Ebb me deu um atestado de credibilidade me deu aquele famoso prever sabe que eu pude voar mais alto aí foi meu atestado porque eu fazia show na noite se meu cachê era X passou a ser 3X se eu ia de ônibus passei de avião então ali na Ebb Camargo eu mostrei que eu era possível que eu era crível que eu era viável a Ebb colocou uma drag queen eu fui a Portugal duas vezes pela Ebb que legal mas vamos falar uma coisa pra você eu conheci muito a Ebb amava a Ebb autenticíssima ela era no ar o que ela era fora do ar como o Silvio e ela é eu considero ela uma eterna embaixadora da classe artística brasileira porque ela ela encaminhava ela encaminhava com uma credibilidade todo mundo que ela recebia ela transmitia as pessoas como eram na vida real eu lembro ela recebendo a Dersir essa transparência que ela tinha a transparência que ela tinha não deixar a dúvida eu me inspirei muito nisso nela a não deixar dúvida então quando alguém vai fazer uma burrada sabe que eu vou ficar quieto sabem que eu não vou ser condizente condescendente com aquilo não vou eu não vou eu perco a MIPA não perco a minha retidão não perco eu lembro quando eu estava ela, a Dersir Nair Belo a Lolita na época eu lembro você lá como eu lembro até você com o Goulart de Andrade também mas a Hebe não vai ter ninguém igual é o Pelé no futebol o Silvio como apresentador e a Hebe como apresentadora eu tive a sorte de ter pessoas o senhor faz uma música linda que chama assim obrigado meu Deus que a gente falou obrigado a música que ela falou obrigado a todas as pessoas que me deram oportunidade na vida eu quando saí da Hebe por exemplo achei que mais nada aconteceria na minha vida eu estava em casa o telefone tocou a Dela Soriano me convidando para fazer parte da Praça Nossa achei que era mais uma participação eu estava na Hebe eu tinha gravado três programas lá com o Canarim com o Marcelo Né pra ver na Verão aí ele me convidou a Dela me convidou mais uma participação não Carlos Alberto quer você na Praça senhor Carlos Alberto então sou meu humorista o meu livro de abertura quem fez a orelha foi o senhor Carlos Alberto de Nóbrega que legal entendeu então assim eu tenho a sorte e a felicidade de ter sempre pessoas que viram o talento atrás da minha condição então assim se foi na rádio se foi na TV se foi em todo momento é assim eu não tenho gestor de carreira eu não tenho empresário eu que fecho tudo eu deixo tudo bem claro antes eu falo é isso isso, isso, isso é isso, isso vou fazer isso então lá manda pra pra cima é assim muito legal muito legal é assim que eu tenho funcionado entendeu é assim olha essa pergunta aqui do internauta do Reinaldo Novick esse outro que bate cartão aquele é do Rio de Janeiro eu acho que de certa forma você já respondeu isso aqui mas ele mandou preciso prestigiar a pergunta dele ele pergunta com quantos anos de idade você passou a acreditar definitivamente que você poderia ser artista nunca duvidei nunca nunca eu sempre quis viver do que eu vivo mesmo quando eu trabalhava aqui em São Paulo fazendo a minha mãe vinha visitar a minha mãe vinha ficar comigo eu morava dormia no chão no actinete tal e tudo a gente tinha pouco recurso mamãe não tinha TV em casa mamãe ficava comigo às vezes dois meses tinha um vizinho que assinava o jornal o programa dela era pegar o jornal na lixeira do dia anterior para ler para ver as notícias e a gente era feliz igual mas eu estava tão alegre tão contente eu estava passando esses dias aqui eu estava lembrando disso aqui no Bixiga na minha vista tinha um teatro um teatro marcante pequenininho lá no Poço de Resumina eu sempre passo ali para pegar o elevado tal aí eu falei para o amigo meu esse acionamento aqui é um teatro um teatro marcante eu vi ser camaleiro de Ciamboni aqui quem cresceu eu cheguei em São Paulo eu saia daqui eu ia a pé para o retiro descia toda Marugel passava na Estação da Luz pegava um pedaço de Zé Paulino a pé a pé eu ia com a cara mais alegre do mundo porque eu estava em São Paulo eu estava realizando o meu sonho por isso que eu amo essa cidade muito legal esse internauta aqui tem um nome diferente eu nunca vi esse nome Timadop deve ser Tiago Mazarop sei lá abreviado ele é de Osasco São Paulo ele está perguntando Nani se você fosse eleita presidente da república no Brasil você teria alguma lei que você baixaria imediatamente para ser cumprida? nossa rock louco isso aí aí deixei de ser presidente foi uma ditadora complicado isso é muito complicado porque nenhum presidente baixa a lei você tem que passar por todo um decreto acho que eu não daria certo na política já fui convidada várias vezes mas eu falo que o negócio é palco não é plenário porque eu não sei fazer a linha eu fingo que não estou comprando a tua ideia eu não gosto eu não gosto eu acho que a primeira coisa que eu tentaria mudar se algum dia me tornar política estou falando mesmo é que eu acho que assim uma coisa tem que ser revista muito na nossa constituição é impunidade a impunidade não pode ter vantagem as pessoas fazem tudo em função dessa tal impunidade do réu primário ah, matou a primeira vez não vai dar nada ah, alvo a primeira vez não vai dar nada não tem que ter impunidade entendeu? as pessoas tem que pagar pelo que fazem eu acho que daria um jeito de rever isso da coisa de impunidade e uma coisa urgente tem que fazer uma nação sem cultura uma nação sem postura você só sabe a importância de uma civilização pela quantidade de tempos que eles deixam destinados à cultura infelizmente no país a gente tem cada vez mais retrocedido no ensino na cultura geral eu posso ter uma prova com a sobrinha que é pedagoga ela enfrenta problemas de alunos que chegam no segundo grau sem saber escrever a grafia do nome corrido acontece bastante Pardini as pessoas não sabem desenhar a grafia do nome corrido porque está tão acostumado com essa bomba aqui que só sabe digitar quando pode escrever Wellington não sabe esse meu nome nós temos jovens que não sabem fazer conta de cabeça não sabem não sabem tabuada aí já pedi muito aí já pedi demais a gente decora Ah, mas tem que saber não, eu achei inadmissível Pardini Pardini no meu tempo não tinha nem caído você era guspe eu sobrevivi eu estou aqui mesmo com guspe então a gente isso é uma piada Pardini caído quer dizer gel lubrificante não tinha isso a gente era tabuada e na marretada a gente era entendeu então a gente está aqui tabuada eu pedi muito estou falando o que te faz ser quem você é a tua fala você é o que você é pela tua fala com o teu código que você fala então se você não sabe falar você não sabe reivindicar não sabe reivindicar a vida não sabe o que te dá entendeu é importante isso a cultura então eu mudaria a impunidade e eu daria muito mais visão e uma pedalada na cultura tá agora vamos lá você no sofá consigo mesmo a autoanálise você acha que hoje Nine People hoje carreira você está compatível a quem ou além do que você poderia esperar ter chegado hoje eu sei que você não sou assim eu sou uma pessoa eu sou aquela que eu estou porque ideia e vier e porque vier e der entendeu porque não dá você ter essa presunção estou compatível eu nunca me limito sabe por quê porque o o nunca é uma coisa que não existe no meu vocabulário o nunca não existe por quê porque o nunca de hoje o tempo me ensinou a ver que pode ser a única alternativa de amanhã entendi então não se limite eu nunca uma coisa que eu procuro na hora que eu te falei voltando de novo nossa conversa lá atrás formação familiar é como um curso de CNH você aprende os dotes os dólares os valores cabe a você praticá-los na sua direção diária e defensiva ok então você tem que eventualmente se cadastrar se adestrar se autoadestrar pra não ser cúmplice pra não ser condizente condescendente com as injustiças que a vida vai te dar por exemplo eu sou cachorreira todo cachorro que eu tenho eu não saí pra comprar cachorro eu peguei de alguma desgraça coitado tava passando só que eu sou daquela que você tem duas alternativas ou você finge que não viu e tenta dormir com isso ou você vai lá e faz alguma coisa eu sou assim com gente eu sou assim com injustiça eu sou assim com algo que me toca o que me toca projetos que eu trabalho me tocam tem que me tocar porque se eu já fiz projeto que eu paguei pra fazer então acho que assim eu no sofá hoje tem que acontecer gente com o que? com a verdade com a minha verdade naquele momento que me toca com desrespeito uma coisa que eu aprendi que não vale nem bater boca porque não sabe o que tá falando e a gente na internet é instigado o tempo todo a isso o pessoal me manda às vezes arquivo de um cara que falou uma bobagem um prefeito que falou uma bobagem com o governador gente eu tenho que ver primeiro em que ordem foi dito aquilo o que ele entendeu daquilo pelo discurso dele ele tá na cara que não entendeu nada entendi então às vezes não dá pra você bater boca com o ignóbio porque você vai dar o lofoque quem já tá no umbral é verdade eu falo uma coisa que podem pensar como dizer ah nada se acha não me acho não eu só me cuido então assim você abrir você abrir todo o arquivo não é bom sabe por quê? tem arquivo que não não dá lugar nenhum tem gente na vida que você põe no tesouro nacional tem gente que é troco então eu não me vendo como troco eu não quero ser trocado eu quero ser caixa alta então eu faço tudo por isso alguém fala assim às vezes ah você imaginava que aquele menininho do interior não imaginava não eu sempre trabalhei trabalho duplo nada foi por acaso nada é por acaso eu vou estrear daqui a pouco o espetáculo que eu tô tentando fazer desde um ano e meio atrás que é o Nani é pop que veio pandemia veio tudo aí foi estreia em janeiro não deu estou um ano e meio tentando estrear o espetáculo em São Paulo e agora vou fazer o Teatro Gazeta você vem nada aí chega lá alguém fala assim você viu a Nani do nada do nada é então do nada um eu tô aqui dando a cara a tapa ralando a periquita na rodovia da vida tentando fazer essa coisa acontecer então assim isso é importante você falar que nada nem tudo é por acaso ah claro as coisas acontecem você trabalha por isso então se você é Nani sentado no seu par eu procuro se condizente com a minha verdade olha aqui ó minhas verdades são essas verdades que eu trago comigo são as verdades que me fazem não ser isso que é de piranha não ser boi de açude não ser condescendente com tudo que a internet reza porque a internet fez muita coisa boa mas a internet deu muita voz ativa um bando de idiotas que assim não sabe o que tá falando verdade é isso olha e tem uma coisa tem uma coisa muito legal tem uma coisa muito legal nessa entrevista viu a gente lidar com com gente que tá acostumada com televisão com produção com autoprodução que você faz isso é outra coisa você me ajudou muito a ilustrar essa entrevista aí com os teus livros com as tuas fotos com esses momentos porque a gente faz uma pós-produção aqui a gente ilustra mas a gente vai ter muito menos trabalho com a tua entrevista por tudo que você mostrou aí aliás falar em produção Nani People Produções se você fosse um filme Nani que nome teria esse filme por quê? segura que aí vem chumbo segura que aí vem chumbo se segura que aí vem chumbo de um jeito ou de outro você vai levar chumbada você vai dar chumbada entendeu? você fala que vai levar chumbada vai dar chumbada pode ser filme de pesca também pode morrer na vara tem que tomar cuidado depende da vara que você quer pegar né Padilha depende da vara você sabe que vara é vida vara é vida vara é vida mas às vezes vara é vida mas às vezes fica vara na ponta da vara vem outra minhoca aí dá um problema tudo aqui ó tudo depende da vara vara é vida às vezes a vara faz isso perder da vida entendeu? a vara a vara é a coisa bendita vara é vida aliás ai da gente não fosse a vara é deixa eu falar uma coisa pra você Nani mudando um pouquinho de assunto eu observei em alguns momentos aí da entrevista tá aí no seu ambiente onde você tá dando uma entrevista aí né eu observei aí uma imagem religiosa eu pergunto pra você sobre a sua fé como é que é a Nani espiritual a fé da Nani eu sou católica sou católica rezadeira eu sou daquelas que para na frente da igreja e rezo com a porta fechada sou devotista de Nossa Senhora das Graças eu tenho quatro dela aqui eu tenho um oratório aqui em casa que faz inveja qualquer sacristia eu acho importante ter uma fé eu fui criada numa casa de 16 cômodos essa casa que eu encerrei cada cômodo tinha um santo e as minhas tias minha mãe eram muito religiosas muito fervorosas muito devotas eu tenho uma tia que morreu com 92 anos que rezou durante mais de 75 anos a 90 na servida de socorro então eu fui criada nesse universo de ver a imagem peregrina percorrer os lares percorrer as casas e a hora que a gente mais gostava é a hora do café mas não é só pelo café é a hora dessa convivência que tinha então assim eu rezo demais eu peço tudo que eu vou fazer olha eu saí eu pedi demissão da transportadora que eu trabalhava em Poxca ao meio dia eu saí do trabalho nem voltei mais eu sou dessa quando eu faço eu faço já me liguei demissão ali que eu falei eu vou pra São Paulo se tatear deixei as portas abertas e tudo e tal saí a primeira coisa que eu fiz antes de passar em casa foi na igreja do santuário da Sra. de Fátima entregar minha carreira a ela e tudo que eu faço eu tenho um oratório aqui que eu vou te mostrar você vai ficar apavorado olha de quantas imagens eu tenho apavorado eu não vou ficar que é isso apavorado eu tenho um oratório que assim eu tenho a Nossa Senhora de Fátima no meio e eu não deixo faltar a vela de sete dias pra ela eu tenho um sagrado coração de Jesus imenso ameaçado e eu tenho o salmo 23 no meu braço o Senhor meu pastor e nada me faltará muito legal então assim quando eu acho que nada mais vai acontecer que tá tudo por água abaixo do nada acontece uma coisa que me salva que me redime que me reveza eu tava tinha produzido uma peça chamada Nani People sobre o meu casamento eu tava devendo 60 mil no banco e eu tava vendendo meu apartamento e eu cheguei pra uma placa lá embaixo pra vender o apartamento e o porteiro o exilador subiu e falou só não vai pra uma placa pra vender que você não vai vender muito fácil e outro desse só não compra eu tô devendo no banco eu vi eu financei meu carro que era muito grande os carros em 2005 um apartamento era mais barato que o carro eu vendi um apartamento em 2005 na Santos eu tinha perdido apartamento um tava alugado até porque eu não aluguei à toa vendi por 47 pra comprar uma época custou 49 mas que loucura porque naquele tempo um carro era mais caro que o apartamento eu tô com o telefone ela usou a médica me convidando pra fazer nada você se lembra você se lembra e as pessoas iam no programa e respondiam a primeira pergunta e saiam fora com seus 25 mil eu fiquei até a última pergunta era 60 mil 60 mil era o valor que eu devia no banco quando eu ganhei os 60 mil eu ajoelhei no chão se ajoelhei falei com o Zé Américo você tem uma parte do apartamento você me ajudou aqui a vida então assim é porque eu rezei demais eu rezo muito sempre eu sou muito devota eu tenho sempre Nossa Senhora das Graças aqui atrás de mim tem no meu corredor tem no meu quarto tem no meu oratório eu sou muito devota eu cresci vendo que Nossa Senhora é a nossa mãe mesmo e todas as mulheres que eu convivi bebo da fonte sou fã são devotas de Nossa Senhora minha mãe Hebe Camargo Fafá de Belém Lia Cabral e Rogéria são todas devotas de Nossa Senhora todas a Rogéria adorava só me gracanjo entendeu então eu sou muito devota eu sou muito religioso a primeira coisa e a última que eu faço no meu dia é rezar agradecer pelo dia que está começando entre as outras coisas e agradecer o dia que termina é a primeira e a última coisa que eu faço e eu também sou devoto dela mas agora para encerrar que eu preciso infelizmente encerrar Nani três qualidades ou sentimentos que se pudesse você multiplicaria nas pessoas para um mundo melhor quais seriam? eu acho que a primeira a primeira qualidade que você tem na vida é a fraternidade quando você tem fraternidade você tem tudo a fraternidade inspira tudo a fraternidade a caridade tem que ser caridosa com a vida caridosa com você caridosa com o próximo então a qualidade caridade com certeza a verdade e a idoneidade é muito importante você ter a idoneidade de ser quem você é é muito importante você respeitar a idoneidade do outro é muito importante que quando você tem noção do seu espaço você saiba até onde ele vai você não quer afetar o outro não quer que o seu se afetar então você tem as suas verdades eu vou te dar um exemplo muito direto do objetivo eu fui muito amada muito bem criada muito bem mas eu nunca afrontei a minha mãe a casa da minha mãe chegando lá falava mamãe esse aqui é o fulano meu namorado nunca fiz isso embora soubesse a minha condição ela diz ah então você fazia de conta não fazia de conta não precisava falar uma coisa que eu sabia que era aí você viu com criação você viu eu tenho 66 56 anos 56 anos e eu tenho uma vida pública um instagram aberto nunca até hoje você viu alguma coisa a nani pico é pegar os trancos barrancos fazendo tal nunca fiz isso eu sei que tudo que eu fizer vai expingar em quem é próximo a mim então não sou santa gosto novinho adoro novinho já criei muito curumim se eu fosse contar a CNH que eu já paguei abriu uma alta escola você sabe disso mas assim nem por isso eu saio fazendo disso no edital fazendo coisa em público não tem a hora e o momento de fazer isso então tem que ter idoneidade idoneidade é isso é você viver a sua vida com verdade com responsabilidade com caridade com vontade muito legal bom e eu eu multiplicaria na verdade o conceito de tempo nani para a gente poder conversar muito mais conhecer bem mais ainda dessa pessoa que fez de si a nani people que a gente ama que a gente acompanha e que merece todo o tempo e carinho que a gente puder compartilhar porque foi muito bom estar aqui com você só que foi muito pouco muito obrigado eu desejo eu agradeço você você quando me convidou você foi tão querido foi muito você é muito elegante né Bardinho você é muito elegante obrigado por ser lembrando quando você iria mas o Bardinho não vou esquecendo não eu tenho hábito de lembrar todos os convidados mas eu agradeço eu peço a Deus desvinda a saúde e que eu não perca a pontuação da minha CNH na vida é isso que eu perco não vai perder para continuar levando o meu veículo pelas santírias da vida é isso não vai perder Anani muito obrigado Deus abençoe você você tenha muito mais sucesso e com certeza vai ter porque você tem esse merecimento aí tá bom? obrigado vamos pois é chegou a hora de ir embora mas antes eu quero dizer para você que o convidado do próximo programa vai ser fogo fogo, forno e fogão porque ele é um dos maiores chefes de cozinha do Brasil é isso daí e nós vamos saber que ingredientes temperam a vida de Edu Guedes fora das câmeras do programa The Chef que ele apresenta lá na TV Bandeirantes tá legal? por hoje muito obrigado a você nossa maior atração aqui do Hora do Recreio realização da TV Osasco retransmissão da Rede com o Brasil obrigado ao apoio técnico da GC Comunicações você já sabe que este programa você acompanha pelo nosso canal Hora do Recreio com Oscar Pardini no Youtube vai lá dá seu like se inscreve espalha faça o maior barulho e até o próximo sábado 8 horas da noite com mais um programa inédito com sabor de culinária velho com Edu Guedes tchau até lá Tchau 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 Tchau